O prazo para a declaração da vacina se encerra em 7 de junho no Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal da Coordenadoria de Defesa Agropecuária e também da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A brucellose bovina é uma doença que se caracteriza por problemas reprodutivos como abortamento no terço final da gestação e sua ocorrência causa prejuízos econômicos e depreciação do valor social da propriedade, foco da doença devido à diminuição da produção de carne e leite, do aumento do intervalo entre partos e da queda da taxa de natalidade da espécie. Além disso, é uma doença de notificação obrigatória ao Ministério da Agricultura e também para a Organização Mundial da Saúde Animal. A vacinação contra a brucellose das fêmeas bovinas e bobalinas é obrigatória, sendo exigida apenas a administração de uma dose ao longo da vida do animal. A vacinação de machos, por sua vez, é proibida. Para manter e preservar o rebanho, a defesa agropecuária atua de diversas maneiras, sendo elas a obrigatoriedade da vacinação de fêmeas bovinas e bobalinas contra a brucellose, o abate sanitário ou eutanásia de animais acometidos pela doença, A exigência de atestado de exames para brucellose e tuberculose para o trânsito de animais destinados à reprodução ou para participação em feiras, exposições, leilões e provas esportivas, como rodeios, além de medidas voluntárias, como a certificação de propriedades livres. Além disso, também é responsável pela realização de inquéritos epidemiológicos para determinar a prevalência da doença no estado de São Paulo.